Música 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 Também no oceano e sábado Um dia também Eu me dei fazer paz Um dia que eu dei Pela minha fé Só pra ver o que eu dei O que eu dei Me via, Senhor O que eu dei O aleluia Vem o teu amor 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 Vem ou o teu amor Vem o teu amor O meu amor Vem o meu amor Vou